Bom dia, mais um vídeo exclusivo aqui da Pinball Time Sonho de muitos colecionadores aqui no Brasil Piratas do Caribe Mais uma máquina da Sterne 2006 Sistema de placas dela É a Sun O que falar dessa máquina aqui? Máquina rara no Brasil Design dela Do Dennis Nordman Um cara aí conhecido pela trilogia da Elvira E outras máquinas da Williams E vários fabricantes Essa máquina aqui Dá um close aqui pra ver O Translight está assinado aqui pelo Gary Sterne O antigo dono dela Levou pro Gary Assinar em uma das visitas dele Aqui no Brasil Vou mostrar aqui um pouquinho dela Uma máquina bem gostosa de jogar Você vê que da metade do Playfield Pra baixo ela é bem clean É bem limpo Em cima ela tem vários brinquedos Essa máquina aqui é do segundo filme Do Piratas do Caribe O Baú da Morte O Johnny Depp aí Contra o Dave Johnny Se eu não me engano Bom Chama muita atenção aqui Esse brinquedo Logo de cara Tem um navio pirata Tem um navio pirata aqui Que você batalha contra ele E vocês vão ver no vídeo Que legal que é esse brinquedo Lá no fundo Tem um spinning disc Que fica 3 até 4 bolas Se eu não me engano Girando É a Rosa dos Ventos É a Rosa dos Ventos lá E tem um baú aqui Bem legal Que quem assiste o filme E sabe da história Tem o coração aqui dentro Então esse baú abre Tem um coração aqui Do Pirata E tem um multiball Do coração Tá Bom Eu acho que é isso Vamos jogar um pouquinho Mostrar O funcionamento dessa máquina Pra vocês Valeu galera Eu acho que é isso Eu acho que é isso Vamos lá. 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 Vamos lá.